E aí meus príncipes, o vídeo de hoje eu já tô rindo, nem começou já tô rindo porque vai ser uma coisa mais espontânea, eu tô gravando sem roteiro e eu achei alguns SCPs aqui da classe Joke que só por aqui, vocês veem aqui o que parece isso aqui, vocês já sabem o que deve esperar, gente. Eu não li, eu só dei uma passada por cima nesses SCPs aqui e vamos ver no que vai dar, tá. A primeira vai ser esse daqui, o SCP 7143-J, classe do objeto não aplicável. E basicamente, esse SCP é uma maçaneta, essa maçaneta tá no terceiro andar do sítio 19 e quando você gira pra esquerda ou pra direita, a porta se abre. Ela foi instalada pelo J. Maloney, e sim, eles interrogaram esse cara porque ele instalou uma maçaneta e ele disse, Eu apenas instalei uma maçaneta, eles classificaram essa maçaneta como um SCP, cara, isso tá insano. Eles fizeram alguns testes e vamos ver no que deu. No primeiro teste, o Dr. Dorian girou o SCP pra esquerda e a porta se abriu e deixou ele passar. Notas especiais, é apenas uma maçaneta, disse o Dr. Dorian. Segundo teste, esse agente Jameson travou a porta aqui, né, que ela tem um mecanismo de travamento. E olha só, ela travou, ela realmente travou, ela impediu que a porta se abrisse e ele passasse. Aí ele disse, parece que travaram a fechadura da porta. Olha só, eles ficaram espantados porque eles usaram a trava e ela funcionou, é isso. Aí aqui nesse teste, dados expurgados, dados expurgados, não sei porque isso foi censurado, né, já que é apenas uma maçaneta. Até o Dr. Cliff tá enxerido nessa, cara. É que tem um puta mecanismo, né, mostrando como essa maçaneta funciona. E aqui a gente parece que tem algumas notas, né, das pessoas falando sobre esse SCP. O agente Romerville disse, eu já utilizei essa maçaneta algumas vezes para ir para o dormitório do terceiro andar. Já o Dr. Cornwall. Uma vez a fechadura estava travada, depois eu voltei e estava destravada. É assim que uma maçaneta funciona. O pesquisador Axwell disse, algumas vezes eu giro ela para a esquerda e outras eu giro para a direita. Portas são inúteis. Que? E esse daqui, o Chambers, mano, disse que ele f*** com essa maçaneta. Eu tô perplexa com isso. Indo para o nosso próximo SCP, a gente tem esse SCP xingamento, traço J, e a classe do objeto é X. É isso aí. A câmera de contenção do SCP xingamento deve ser inundada com um sabonete de hortelã pimenta da marca Dr. Bonner. E eles estão tentando eliminar esse SCP e para isso eles estão, obviamente, estudando ele, né? O SCP xingamento é esse passarinho aqui e é melhor a gente não fazer contato visual com ele. E ele é incrível porque ele consegue criar novos palavrões toda vez que ele fala. Ele é um SCP muito rude e capaz de reproduzir a fala humana. Ele usa palavrões, tipo, toda hora e não sabemos da onde ele aprendeu esses palavrões. Aqui temos um adendo que fala. Palavrões realmente só tem o poder que damos a eles. Sugiro que o documento seja revisado sobre essa perspectiva. Vai se f***. Vem pra porrada, seu marica. Aqui a gente tem uns testes. Desse lado da tabela foram o que as pessoas falaram e essas, obviamente, são as respostas. O primeiro estímulo foi falar oi pra ele. Ele disse, vai se f***. Como você está hoje? Tô pouco me f***. Bem, f***-se você também. Aí ele parece que criou um palavrão, mas eles infelizmente censuraram porque eu queria aprender um palavrão novo, né? Aí parece que eles exporam o SCP numa espécie de grito, um barulho muito alto. Tá, esse SCP aqui é confidencial, né? Aparentemente, só aparentemente mesmo. E qualquer tentativa de acessar esse arquivo sem autorização nível 4, que obviamente eu não tenho, mas mesmo assim eu quero ver, vai ser registrada e levará a ação disciplinar imediata. Como diria o passarinho, tô pouco me f***. Vamos inserir as credenciais. Nível insuficiente. Pô, aí é f***, né? E aí? O SCP 1994-J é incrível, como a classe de objeto dele diz. E basicamente, é um cachorro. É um cachorro pedindo pra jogar bola. Eu quero a bola, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, você tem que jogar bola pra mim pelo menos duas vezes por dia. Ah, e a gente tem que ir pro parque também. Podemos ir pro parque? Por favor, por favor, por favor. Podemos ir pro parque? Interrogação, exclamação, interrogação. O SCP 1994-J é uma grande e brilhante bola verde. E eu amo brincar com ela. Algumas vezes ela tenta me enganar quando ela se esconde atrás das costas. Mas eu sou mais esperto do que a bola. Vamos ao jardim da frente, daí joga ela mais e... E o que não sei o que, carteiro filha da puta tá fazendo aqui. Isso mesmo, é bom você sair daqui, filho da puta. Você vai jogar na piscina, por favor, por favor. Quando você joga a bola na piscina, eu vou pegar e... Tá, esse SCP tem um nome um pouco estranho. Pra cima, isso vira um... Não vou falar, né? Porque o YouTube já tá gostando um pouco de mim. Esse documento contém informações críticas sobre esse SCP. Uma anomalia que pode acabar com o mundo todinho. E pelo que eu vejo, você não parece ser o tipo de pessoa que deveria ver isso. Agora some. Obviamente eu não vou sumir. Eu gostaria de saber. Beleza, espertalhão. Você acha que pode só passar por um aviso assim como se não fosse nada? Então, que tal um pouco dessa belezinha aqui? Meu filho fez esse agente de morte memética. Eu tô tão orgulhoso dele. Calma, pera. Aquela imagem era certa? Enfim, se aquilo não te parou, isso aqui pode ter certeza que vai. Proteção serenha! Porque o doutor Abraham Lincoln não gosta de ir pro teatro. Engraçado que, pelo que eu vi, superficialmente, você nem precisa colocar nada. Você pode deixar em branco e enviar a resposta. Merda, parece que você me pegou. Mano, e basicamente, esse SCP é o que vocês estão imaginando. Pelo formato. E como é que eu posso dizer assim, o YouTube cortar minha monetização de novo? A fundação tenta, a todo momento, negar os rumores sobre esse monumento aqui ser o pênis de uma entidade subterrânea gigante. É basicamente isso. E ainda tem uma imagem censurada aqui, né? Por... Enfim. Eles acham que esse SCP aqui é um... É. É isso aí. E por último, o nosso SCP-011-J, classe do objeto Euclídeo, porque não sabemos onde está. Sabemos pra onde ele foi. Não sei se vocês não sabem, eu vou saber. Basicamente, o SCP-011-J é um SCP-BB, filho do doutor Jones, que tem o poder anômalo de se desmaterializar, sumir assim, sempre que você coloca as mãos na sua frente. É sério isso, cara? É sério? Aí tem vários tédios aqui, brincando daquele joguinho. Achou! Cadê o SCP-011-J? Achou! Cadê o... Achou! 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 Pra onde ele foi? Cadê? Peguei seu nariz. Doutor Jones coloca seu polegar entre o dedo médio e o indicador, criando a ilusão de amputação do nariz do SCP-11-J. Cara, basicamente é um SCP que tem... Eles acham que tem... Ai, meu Deus do céu. Não, eles acham que o SCP tem poder de desaparecer, porque eles colocaram a mão na frente dos olhos deles. Eu não tô vendo nada, porque eu coloquei a mão no meu olho. Mas eles acham que isso é uma anomalia, cara. Tinha que ser SCP-J, cara. Tinha que ser. Mas é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Eu acho que eu vou trazer de novo a série SCPs dos inscritos. Então, se vocês quiserem deixar também o SCP de vocês aqui nos comentários desse vídeo, porque eu vou consultar aqui, porque às vezes eu fico olhando na aba comunidade, e eu tenho que ficar procurando. Então, coloca nesse vídeo aqui se você quiser participar dos SCPs dos inscritos. Obrigada por assistir e até o próximo. Obrigada por assistir.